Em 2008, o Ministério Público de Santa Catarina e a Procuradoria da República no Estado formaram uma parceria para tentar reduzir o crime eleitoral. Dois promotores de justiça e um procurador da República que atuam na área eleitoral percorreram mais de 4 mil quilômetros. Foram 12 edições dos seminários regionais Eleições 2008, que abrangeram todos os municípios. Nos encontros, candidatos, lideranças partidárias, jornalistas, juízes de direito, promotores de justiça e servidores da justiça eleitoral puderam tirar as suas dúvidas sobre as eleições municipais daquele ano. Pelo menos mil pessoas participaram dos seminários.